Música Nossa, eu amo muito a IG, eu to esperando pra esse show, tipo, desde 2015 Eu to aqui na fila desde umas 11 e meia da noite ontem Eu to muito ansioso pra Cream, porque eu amo a performance dessa música E meu Deus, eu não to acreditando, eu to muito ansioso Música Aqui com meu primo, a gente ta aqui desde as 8 horas da manhã na fila Ansiosos pra ver, vamos cantar Start Aí pedimos pizza, pedimos pizza, sabemos a coreografia toda Música Música Nossa, vai ser demais, ansiedade está a mil Iggy, você arrasa You slay, girl You are everything, I love you O squad de Azalea, a gente ta aqui hoje pra falar pra vocês um pouco da nossa experiência E de onde que a gente veio também Eu sou o Rodrigo, eu trabalho com um dos assessores do IG Azalea Today Brasil E eu to aqui hoje, vindo de Mogi das Cruz de São Paulo mesmo E recepcionando meus amigos aqui no show hoje Música 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 Música